Ae, Bruno Bravô, naquele ritmo que tá ligado, é Mandelão, né? Esse é o Pique, porra! Desca, desca, banda, não para, se encansa na bala, agora não tem volta Desca, banda, não para, se encansa na bala, agora não tem volta Arrada, vou pau, vai por cima e vou de bosta Senta assim que tu aguenta, bota, soca, soca Senta assim que tu aguenta, bota, soca, soca Esse é o ritmo, Bruno Bravô, não pode parar Uma vinheta de caú, pensa que me estressa Você quer fudir, em câmera lenta Você quer fudir, em câmera lenta Movimento, com a xerê que aberta 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 Vai na piroca, só poeta, puta Grita bem alto, quem é que te pega? Bota no Ponga, xerê que Ela pota no Ponga, xerê que Bota no Ponga, xerê que Ela pota no Ponga, xerê que Bota no Ponga, xerê que Ela pota no Ponga, xerê que Desca, desca, bonda, não para sem cansa na bala, agora não tem volta Desca, bonda, não para sem cansa na bala, agora não tem volta Arrada pro pau, vai por cima e vai, tu gosta Tu senta, sei que tu aguenta, não importa, soca, soca Tu senta, sei que tu aguenta, não importa, soca, soca Esse é o ritmo, Bruno Brabou, não pode parar Oh, a vihanta de caú, pensa que me estressa Você quer fodir, em câmera lenta Você quer fodir, em câmera lenta Vai na piroga, sua mulher da puta Grita bem alto quem é que te pega Ela é a punta do fogo Seneca Daê DJ Bruno Bravo, tá bravão? Toca a fita Fica bravo não pô